O ex-deputado José Agraílson, aos companheiros da Confesa, senhores vereadores, meus companheiros e minhas companheiras. Inicialmente, governador, agradecer em nome do povo da minha terra, de Glória de Boitá, esta obra que há muito era desejada e que teve muito pescal. Na campanha foi muito polemizada aqui. E hoje nós estamos inaugurando uma obra, mas o povo sabe que a água está na torneira. Não está acontecendo aqui, governador. Como aconteceu em anos anteriores, nas vestas de eleição, quando se colocavam os canos de uma forma aleatória, sem o cuidado, e o povo de Glória está vendo agora a cidade toda esburacada, porque quando a água cheia, a pressão sai e sai, já pariu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.